Música Sou Herculano Andrade Nis e sou o Diretor Executivo da Associação Projeto Vitor. A Ilha do Fogo é uma das principais áreas de atuação da organização. Com aproximadamente 5 milhões de anos, é uma das ilhas mais recentes e a única com um vulcão ativo. É aqui, a mais de 1.800 metros de altitude, que encontramos uma das aves marinhas mais vulneráveis do arquipélago. O gongong reproduz-se apenas em 4 ilhas de Cabo Verde. Não existe em mais nenhum lugar do mundo. Passa grande parte da vida no mar e pode alimentar-se a grandes distâncias da costa, chegando a realizar viagens de mais de mil quilómetros durante a incubação. Todas as viagens do gongong de GPS permitem-nos saber onde é que ela está e permitem-nos, talvez no futuro, Cabo Verde vir a desenvolver áreas marinhas protegidas. Estamos a dar um contributo para a conservação em terra e para a futura conservação no mar. Antes da ocupação humana, há apenas 5 séculos, não existiam mamíferos em Cabo Verde. As ilhas eram verdadeiros paraísos para as aves marinhas, longe dos predadores do continente. Hoje, o gongong não tem defesas contra gatos e outros animais introduzidos. Neste momento, todos os indicadores dão que a população do gongong está a diminuir e com perspectiva de extinção no futuro. Isto é um problema e que deve ser apoiado com medidas de conservação efetivas, de modo a que a espécie comece a recuperar. A minha mãe era de Santo Antão. Nós praticamente crescemos em Santo Antão a ver as pessoas a comerem a cagarra, porque isso adotava aquela tradição bem enraizada de se comer a cagarra nessa época do ano. José Melo trabalhou grande parte da vida como técnico de pesca. Esta atividade levou-o a visitar o razo, um ilhéu rochoso e inóspito que, juntamente com a ilha de Santa Luzia e o ilhéu branco, formam o grupo das ilhas desertas. A cagarra de Cabo Verde é uma espécie que se reproduz exclusivamente no arquipélago. Mais de metade da população mundial reside no razo. Durante décadas, a carne de cagarra serviu de importante complemento na alimentação das populações locais. No início do século, porém, o consumo aumentou drasticamente com a generalização dos barcos a motor e o envio para a diáspora. Em 2006, preocupados com o crescente número de crias abatidas, José e o filho fundaram a Associação Biosfera. Desde então, com a colaboração dos pescadores locais, seguem a tendência populacional da cagarra no ilhéu, hoje estimada em 6.500 casais. Ao pescarem em alto mar para depois nidificarem em terra, as aves marinhas transferem matéria orgânica dos oceanos para as ilhas. Estes nutrientes são importantes para a subsistência de várias espécies de plantas e animais em Cabo Verde. O empenho conjunto de investigadores e comunidades locais será essencial para que as aves marinhas possam superar os desafios do futuro próximo.